As Finutas Quando o silêncio é maior Acho inúteis as palavras Quando o silêncio é maior Inúteis são os meus gestos Para te falarem de amor Inúteis são os meus gestos Para te falarem de amor Acho inúteis os sorrisos Quando a noite nos procura Inúteis são as penas Para te falarem de tremura Acho inúteis as nossas bocas Quando voltar o pecado Acho inúteis as nossas bocas Quando voltar o pecado Inúteis são os meus olhos Para te falarem de amor Inúteis são os meus olhos Para te falarem de amor Para te falarem de amor Para te falarem de amor Acho inúteis as nossas bocas Acho inúteis os nossos corpos Quando desejo a certeza Para te falarem de amor Inúteis são as minhas mãos Nessa hora de pureza Inúteis são as minhas mãos Nessa hora de pureza Nessa hora de pureza No Um marido É sologicalemente Como viaja Onde vas weir Para te falarem de amor Para te falare Há o ángo 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 Música 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 O passado não deve nunca ser guardado Quero em cada momento se viva um lamento, um sorriso fogal Música Pois mais tarde, numa carta esquecida Encontramos a vida que já ficou para trás É diferente o sol feito de luz ardente Do mesmo sol poente Que arrasta consigo um dia acabado Já basta saber Que há em nós a saudade a doer Se afinal recordar é sofrer Rasgo ao passado Já basta saber Que há em nós a saudade a doer Se afinal recordar é sofrer Rasgo ao passado Música 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 Nada mais há, já tudo é teu Saudades são de ti, ciúmes também são E até para eu chorar me dás razão Ternura, amor e ódio, tudo é teu Despreza, esperança, tudo é teu E os meus sonhos mortos pelo teu desdém Ai de mim, são teus também, são teus também Que mais te faço dar, que mais queres tu de mim Eu só tenho de ti mentiras tuas Se tu ainda queres mais, os restos aí vão Só tenho para te dar o meu perdão Que mais te faço dar, que mais queres tu de mim Eu só tenho de ti mentiras tuas Se tu ainda queres mais, os restos aí vão Só tenho para te dar o meu perdão Lisboa Lisboa Tem o vestidinho de chita, namora o marinheiro Lisboa Passei a pé pela moraria Lisboa E diz que casa qualquer dia Feliz cantando o dia inteiro Lisboa Tem joia e chinela de salto E canta o fado no bairro alto Vivendo assim, contente Lisboa 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 Perda a cabeça é o demónio Sempre que chega o Santo António E ri para toda a gente Lisboa Viva sorrir Lisboa Viva cantar Lisboa Lisboa Viva feliz Pois toda a gente lhe diz Que a sabe amar Lisboa gosta de ser A linda noiva do mar Or carne spacious Martius Glor Lisboa tem chairo e chinelo de salto E canta o fado no bairro alto Vivendo assim com tempo Lisboa perde a cabeça, é o demônio Sempre que chega o Santo António E ri para toda a gente De chapéu e lenço novo na cabeça Cara limpa, cor trigueira Quem me vê sem passar de hora é essa Lá vai uma montanheira Quando chego ao balharico e começo a qualquer moda Para a espalhona nunca fico sem demora Vou para a roda, sou do campo, sim senhores Nisso tenho só vaidade, tenho inveja Minhas corças, meninas da cidade Partiu para o militar O blé deixou-me e foi-se embora Quem se é o amor não tem Quem ao pé até cantando chora Arruburro anda lá para diente Bem ligeiro para a feira O caminho que ainda falta é bastante Vai depressa a montanheira O meu burro dá pinotes Cando leva a berdoada Um palerma de choque E cá fico marafada Certos homens atrevidos só merecem Uma surra só aos burros parecidos Cando vêem uma burra Ai quem me der a ver Chegar a luz de um certo dia Para ver depois aos pés Voltar o blé e mais a via Para ver depois aos pés Voltar o blé e mais a via Eu sei que essa indiferença é aparente Eu sei que o meu ciume te tortura Eu sei que essa frieza não sente Teu pobre coração que me procura Também te juro aqui que o meu ciume Não é mais do que um ego que mal soa Pois tu amor bem sabes O costume bem fraco é o ciúme Que perdoa Eu não sou quem tu procuras Tu não és quem eu desejo Mas para que tantas loucuras Se tudo acaba num beijo Duas vidas, dois destinos Caminhando lado a lado Iludidas As nossas vidas vão Atrás de uma ilusão Caminho errado Duas vidas, dois destinos Caminhando lado a lado Caminhando lado a lado Iludidas As nossas vidas vão Atrás de uma ilusão Atrás de uma ilusão Atrás de uma ilusão Caminho errado Meu amor, não perguntes o motivo Da paixão que me tortura A verdadeira paixão Não tem razão Nem se procura É desgosto ou felicidade Que cheguei a qualquer altura Porque gostei de ti Não sei Pois nada fiz Para que te quero ir Se o amor me perdeu Que culpa tenho eu Quererte Desta maneira O amor não dá as ordens De ninguém Aparece de surpresa Só sei que assim que te vi Olhei para ti E fiquei presa Neste mundo Neste mundo Neste mundo Ninguém sabe Do amor A natureza Ninguém Sabe onde mora A sorte Nem se adivinha O mau castigo E o amor E o amor quando vem Não sabemos tão bem Não sabemos tão bem A sorte Que traz Desconsego À tardinha Deixo o sol Para os lados Na madragoa Onde sombras no receio E luz de fogo em Lisboa Até o ar fica triste E há nele Tal nostalgia Que o próprio fato se cala Para os lados da moraria Lá vai o sol a descer Na cidade que abençoa E um raio seu vem dizer Até amanhã Lisboa Adeus Lisboa Velhinha Adeus Carabes Adeus Chitas Amanhã De manhãzinha Amanhã De manhãzinha Vais acordar mais bonita Na avenida Já há sombras E os pardais Estão aninhados Mas o sol Mas o sol está a partir E agarram-se ao espelhado O tejo das velas brancas Diz-lhe adeus com sua entidade E Lisboa E Lisboa fica só Com guitarras E saudade Lá vai o sol a descer Na cidade que abençoa E um raio seu vem dizer Até amanhã Lisboa Adeus Lisboa Adeus Lisboa velhinha Adeus Carabes Adeus Chitas Amanhã De manhãzinha Amanhã De manhãzinha Vais acordar mais bonita Vais acordar mais bonita Adeus Lisboa velhinha Adeus Carabes Adeus Chitas Amanhã Amanhã De manhãzinha Amanhã De manhãzinha Amanhã Vais acordar mais bonita Até amanhã Até amanhã Até amanhã Lisboa Se tiver A Mãe Ale Amanhã Tu gostas de ouvir um falo Eu de cantar gosto mais Tu gostas de ouvir um falo Eu de cantar gosto mais Gostas de mim e eu de ti Temos os gostos iguais Gostas de mim e eu de ti Temos os gostos iguais Numa casca ou no salão Numa rua ou em qualquer lado Numa casca ou no salão Numa rua ou em qualquer lado Cantado com devoção Tu gostas de ouvir-te lá Cantado com devoção Tu gostas de ouvir-te lá Tu sei que amas com fervor Boas canções nacionais Sei que amas com fervor Boas canções nacionais Mas também te digo amor Eu de cantar gosto mais Mas também te digo amor Eu de cantar gosto mais Foi só para te agradar O que eu faz isto nasci Foi só para te agradar O que eu faz isto nasci Tu gostas de ouvir cantar Tu gostas de mim e eu de ti Tu gostas de ouvir cantar Tu gostas de mim e eu de ti E gostas de beijar meu rosto E num casco Gostas de me achar meu rosto E num casco de malais Gostas daquilo Que eu gosto Temos os gostos iguais Gostas daquilo que eu gosto Temos os gostos iguais Temos os gostos iguais Temos os gostos iguais Temos os gostos iguais